Basicamente, a diferença entre você ser webdesigner e diretor de arte é que, em alguns lugares, o webdesigner é um cara que também programa. Ele não é exatamente uma pessoa de criação. Ele é uma pessoa que sabe um pouquinho de arte, um pouquinho de programação, ele fica no meio termo. Eu faço a criação das páginas, de banners, de hotsites, eu ilustro também. O webdesigner pode trabalhar em agência, ele pode trabalhar em estúdios também, como é o nosso caso, que a gente tem em estúdios de design e freelancer. A agência é voltada mais para a publicidade. Tem muita agência de marketing direto e o estúdio é uma coisa mais concentrada, mais reduzida, você trabalha mais voltado para o design mesmo. Hoje, a minha empresa funciona como uma célula de criação em função dessas agências, entendeu? Iqua 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 Obrigado.